Imagina só, você posta na internet um desenho que você fez e aí de repente um figurão da TV te chama para trabalhar com ele. Já pensou? Pois é, foi o que aconteceu com o curitibano Billy Mariano da Luz, o Butcher Billy. Depois de compartilhar no Twitter algumas ilustrações que ele tinha feito, inspirado pelos episódios de Black Mirror, o design foi procurado por ninguém menos que o criador da série, Charlie Brooker. Resultado, o trabalho do brasileiro pode ser visto na quarta temporada dessa série Aclamada, que estreou no fim do ano passado na Netflix. Isso é muito Black Mirror, né? Ah, e eu vou te falar também de uma outra pessoa da gringa que é doida pelo Brasil, eu tô falando da holandesa Ninka. Oi gente, oi gente, tudo bem? Até 2016, ela tinha um canal no YouTube sem lá muita expressão, até que ela resolveu gravar um vídeo tentando falar o nosso português, o tal do Brazilian Portuguese. Os brasileiros gostaram e dali pra frente ela começou a gravar vídeos dedicados ao público daqui, geralmente filmando a reação dela enquanto ouve músicas nacionais pela primeira vez. E tem como resistir a tanta simpatia? Ela é muito fofa, socorro! Ó, a gente se vê na próxima semana. Até mais!